O Senado quer reduzir a idade limite para a isenção de impostos em aposentadorias e pensões. O projeto foi aprovado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos. Hoje pessoas com 65 anos ou mais já tem isenção do imposto sobre aposentadorias e pensões até R$ 1.434. A proposta do senador César Borges, aprovada em caráter terminativo pela comissão, reduz essa idade para 60 anos. Na verdade, uma adequação que nós estamos fazendo é o Estatuto do Idoso. Você não pode ter dois tratamentos diferenciados. Um tratamento social do idoso de 60, por uma série de motivos, e outro tratamento fiscal. E essa isenção se prende apenas aos proventos da aposentadoria. Outro projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos modifica a Lei Rouanet para incluir a literatura de cordel entre as atividades culturais beneficiadas pela isenção de impostos. Algo que merece ser considerado em função da importância dessa cultura, dessa manifestação cultural na nossa região. E o fato de que o Nordeste, até por não dispor de um lobby mais importante nessa área de cultura, tem se perjudicado muito na distribuição desses recursos. Os senadores aprovaram ainda em caráter terminativo o projeto que permite aos proprietários de veículos parcelar o pagamento do seguro obrigatório, o chamado DPVAT. Hoje, isso já é permitido para o pagamento do IPVA. Obrigado. Obrigado.